Música Comprou seu carro e precisa fazer a transferência para o seu nome? O Willian Despachante resolve tudo pra você. Não passe trabalho nem tenha dores de cabeça. Pagamento é até 12 vezes no cartão de crédito. Nosso endereço fica na rua Ascindine, Nassudias, 456. Nosso telefone de contato é 99570-9326. O Willian Despachante resolve tudo pra você. Antes de pegar a estrada, passe no posto de molas Laguna. As margens da BR-116, os melhores profissionais com equipamentos de primeira linha, garantem uma viagem segura e confortável. Se precisar, chame nosso auto-socorro pelos telefones 519-8615-1045 ou 98035-5652. Posto de molas Laguna. Segurança e conforto nas suas viagens. Auto Peças Vingert. Confira a super promoção de baterias. Bateria Moura 60A, R$ 349,00 à vista. Bateria Zeta 60A, R$ 260,00 à vista. Auto Peças Vingert. Em Camacuã, na Avenida Olavo Moraes, R$ 1.365. As melhores auto-peças com qualidade que você confia e conhece. Olá pessoal, hoje estamos nesse lugar lindo aqui da nossa cidade de Camacuã. Viemos mostrar um carro específico para vocês. Merece um ambiente como esse. É o Ford New Fiesta. Essa versão que eu estou apresentando para vocês hoje é um SE, ano 2016, que tem apenas 30 mil quilômetros. Carro este que a Ford caprichou no design. Ele tem linhas marcantes, muito, muito bem acabadas. Se você quiser conhecer este carro e vários outros modelos, acesse nosso site ou visite a nossa loja. Para um fim de tarde espetacular, vem até Camacuã, na Prainha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho